O programa Conexão de hoje está aqui na UERTS, porque no dia 8 de julho uma festa no CTG pretende arrecadar fundos para aí sim realizar o grande evento estudantil da história de TAPES, que é o CEPERCS, que vai ser realizado aqui no município, mas que precisa de toda uma estrutura para atender os estudantes que vêm muitas vezes sem condições para estarem aqui, mas que vão vir participar e prestigiar o município. Vou falar primeiramente aqui com o Fernando Guaranha, que vai nos explicar como vai ser essa festa, vai ter show do Marcos Vigolo, vai ter show também da nossa fábrica de gaiteiros, esse bonito projeto da prefeitura que forma os gaiteirinhos, os músicos, e tudo isso no dia 8 de julho vai ter aqui no CTG. Guaranha, qual o valor do ingresso, quanto vocês pretendem arrecadar com essa festa para aí então esse evento maior que ocorre depois, que é o CEPERCS? Bom, o ingresso vai custar R$ 25,00 por pessoa, crianças até 10 anos não pagarão, e nós convidamos a todo mundo a prestigiar essa nossa iniciativa, porque é uma iniciativa para arrecadar fundos, para organizar a infraestrutura para receber os alunos da UERGS que virão de todo o estado. Quantas pessoas devem vir nesse evento? Aproximadamente mil pessoas virão a TAPES na última semana de outubro para o evento de ciência e extensão da universidade, onde os trabalhos científicos serão apresentados, e também discussões a respeito de educação, a respeito da necessidade de desenvolvimento regional, uma série de outras questões que envolvem a função da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul dentro do nosso estado. Como é que esse evento realmente mobiliza a cidade, o pessoal desfruta da cidade? Queria que tu nos explicasse como funciona o CEPERCS. Então, eu venho participando desde 2014 no CEPERCS, e é um momento de integração entre as 24 unidades da UERGS, onde é previsto na quarta, quinta e sexta o evento, e às vezes as pessoas estendem a sua estadia no município para conhecer toda a parte turística. E o CEPERCS em TAPES vai ser o primeiro CEPERCS aonde vai ser na Costa Doce, né? Então, é o primeiro CEPERCS que vai entrar na história da universidade, que vai ser aonde que os alunos vão poder desfrutar a nossa lagoa. Como é que está o UERGS nesse momento aqui em TAPES, da tua opinião, Fernando? A nossa unidade aqui em TAPES, depois de vários anos com um curso somente, nós fizemos uma pressão junto aos órgãos superiores da universidade, para que a atuação da unidade aqui em TAPES fosse expandida, da universidade aqui em TAPES fosse expandida. Então, esse ano, nós iniciamos um novo curso, o curso de administração. Então, nós estamos tendo uma bela recepção, ou seja, nos comprova o acerto da nossa escolha. E assim, então, a unidade, depois de muitos anos com um curso somente, começa a oferecer e expandir os seus serviços aqui em TAPES. A gente espera consolidar esse curso. E estamos também, e também é importante se alentar, já neste ano de 2017, é o segundo ano em que oferecemos especialização aqui na região. Tivemos já uma especialização que iniciou em 2015, foi em 2016, agora uma em 2017. Então, nós, além do curso de gestão ambiental, nós temos o curso de administração e também a oferta de curso de especialização, ou seja, consideramos que a nossa intervenção, a nossa atuação na cidade e na região, ela está se aprofundando e nós estamos consolidando a unidade como um polo importante de conhecimento e de formação das pessoas aqui na Costa Doce. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho